das más palavras quanta briga, quanta discussão, quanta palavra que ofende, que machuca o outro imagina, você ganhou a voz, é um dom, você não fez nada para ter voz, nada talvez você ache que a sua camisa é boa, a calça sua é boa porque é de uma marca boa, que você pagou caro a sua voz é de graça, e você usa para quê? para falar mal dos outros paga para pecar, para pegar o telefone, tem gente que se pegar a conta do telefone vai ver que a metade ali das ligações que fez foi para fazer fofoca falar mal, pega o dom de Deus, não atireis as pérolas aos porcos nós fazemos isso, nós damos o melhor, sabe gente, o que é mais terrível o que é mais triste, e a maior alegria do encardido é que nós damos o melhor da nossa vida para ele o melhor do nosso tempo, vai para ele católico, carismático, que fica 3, 4, 5 horas diante da novela não perde um capítulo da novela, nunca leu a bíblia inteira e depois diz assim, ai padre, eu não sei porque as coisas vão mal na minha vida eu sei, você quer saber? nós damos o pior para Deus, nós damos restos para Deus o melhor do nosso dinheiro vai para quem? nós separamos, para o cigarro, para a bebida, para isso, para aquilo e ai damos uma esmolinha no final do mês, ou no domingo na igreja o dízimo que o dízimo é do antigo testamento o dízimo do novo testamento é 100% o cristão não pode gastar um centavo do dinheiro dele se não for para as coisas boas que o dízimo pode gastar um e-cultur…